W.W. Show W.W. Show Hoje é dia de rock, bebê Como é que você está, meu amor? Muito bom, muito bom estar aqui Boa noite, obrigado pela sua companhia Você está, assim, participando do nosso W. Show Desde a estreia, na verdade, né? De uma certa forma eu estou, viu, Elber Acompanhando na torcida, sempre por você Que se tornou um amigo tão especial, viu? Você é um tesouro pra mim, você sabe disso, né? Gente, aleca Vamos às apresentações Que eu acho que não são necessárias, mas porém As faças necessárias A aleca é a nossa primeira musa Do Big Brother Brasil Na história da Rede Glóbulo de televisão Habla sério, é ou não é? Já começou assim, eu vou acabar com isso insuportável Ela foi a nossa primeira musa Do Big Brother, na história de todo o Big Brother Ela foi a primeira Big Brother a posar Na Playboy, aliás, Playboy de Leca Foi uma das mais esperadas da história da revista, não é? Ah, não sei se foi esperada Foi uma, pra mim, foi uma surpresa Pra falar a verdade Que eu nunca tinha pensado em fazer nada parecido Só que a Leca, além de ser Além de ser participado, né, Leca? Do Big Brother Você é atriz, você é empresária É modelo E é uma pessoa linda por dentro e por fora Adorou o modelo Fala lá, Welber, eu sou sacudida Na verdade, eu faço Eu sou empreendedora Por natureza, assim, né Tive vários negócios aí ao longo da minha vida Hoje empreendo no ramo da moda Além de ser atriz Além de agora estar Me lançando aí nesse universo da escrita Que também me apetece Me faz feliz Tô gostando, tô curtindo Eu preciso me comunicar, Welber Como você também Acho que a gente tem isso Quem tem a comunicação De alguma forma precisa se expressar, né E aí acho que ao longo da vida A gente vai descobrindo Várias formas diferentes de se expressar Eu fico impressionado com a Leca Porque, assim Tô falando com o pessoal de casa Tô falando com você ao mesmo tempo É que, assim Você, desde o primeiro momento Não teve um assunto Que você tivesse falado Isso não pode Aquilo não pode Você não tem frescura Você é sem filtro Isso é maravilhoso, viu? Mas eu acho que isso Isso eu acho que foi o meu maior Aliás, eu acho que é O que me protege E ao mesmo tempo O que me ferra, Welber Porque, realmente Eu acho que a vida Tem que ser assim, né Então, várias vezes É muito legal Porque isso, por exemplo O Big Brother O povo fala de jogo e tal Eu não tinha a menor condição De jogar Porque não é a minha personalidade Eu não posso nem contar mentira Porque eu não sei contar de novo Eu me atrapalho Não dá certo Só mesmo que eu venho Você é meio na bucha, sabe? Tem gente que se ofende Tem gente que acha que é grosseria Mas eu acho que é mais fácil Você lidar com tudo Quando você quer Não tem porquê Por que a gente não vai falar De alguma coisa, né? Coleca, e o primeiro Vocês não tinham noção Do que era aquilo tudo, né? Vocês não tinham noção Que é 24 horas com microfone O que é espelho com câmera Era outro nível, né? Por mais que soubesse Não tem consciência Não tem uma relação Com o tamanho da coisa, né? A gente sabia Mas assim O dia que a gente saiu Entendeu o poder Que aquela parada tinha A gente falou Caraca, sabe? Porque realmente é devastador, né? Hoje eu acho que As pessoas Hoje eu acho não Hoje todo mundo já sabe Como é que é A repercussão que tem A força que tem Tanto que eu acho Que as pessoas entram já Preparadas Para se transformar Em produtos e tal O que também quebra um pouco Essa última edição Eu achei muito boa Eu gostei Você sabe Que eu acompanhei e tal Acho que até por conta Desse momento Que a gente está vivendo Do confinamento e tudo Mas acho que eles souberam Dar um caminho diferente Porque é natural Que as coisas mudem, né? Em 2002 Foi o ano que virou Não se falava em reality Hoje tudo é reality, né? Se você parar para pensar Nossa vida É quase um show de Truman Então Até culinária, né? Tudo virou Virou art show, né? Tudo, entendeu? E a gente no final Assim, acho que foi um momento O primeiro momento, né? Que quebrou essa linguagem Da TV Que era aquela TV Que ninguém toca Para o reality Então Foi muito louco Realmente Foi uma mega experiência Muito boa para mim Mas Com vários lados Impressionante Você não muda nada, né? Eu não muda Eu não muda Eu não muda Depois de 20 anos Depois de 18 anos É porque você não é uma amiga É uma coisa da amizade Amizade realmente faz a gente Olhar para o outro Com simpatia Com amor Com beleza, né? Não tem jeito Eu tenho um carinho Para você Surreal Você sabe disso, né? Eu e você Porque amigo é isso, né? Eu, Elber Enfim As pessoas não devem saber Mas eu passei pelo Covid Há pouco tempo, né? E nessas horas Enfim É difícil, né? Tem uma parada psicológica Eu acho emocional Que envolve esse vírus E a forma que ele veio E para mim Foi muito emocional mesmo Eu fiquei super deprêna Eu não sou deprêna E era tão horrível Eu te ver quietinha Hã? Era tão horrível Eu te ver quietinha Eu nem conversava, né? Eu não sabia falar Eu não tinha força Eu falava Essa energia não é minha Eu saio desse corpo E eu não sentia a volta Mesmo depois Que eu já não estava Mais testando positivo Eu fiquei uns dias assim E o Elber Sempre me mandou Umas mensagens Super carinhosas Muito amigas E tal E essas coisas Realmente, né? Tem Tipo A gente ama De muitas formas, né? O Elber É verdade E a gente recebe Esse amor De maneiras tão inesperadas Assim Ele quando é sincero E genuíno Sempre acha Um caminho De encontrar O seu fim O seu destino E eu acho Que num momento Que você passa Por alguma dor Por alguma coisa Eu estava ao mesmo tempo Eu sabia que eu estava Mal e abalada Por causa do Covid Mas ao mesmo tempo Agradecendo muito a Deus Porque tem tantas famílias Aí devastadas E tanta gente sofrendo Tão mais do que eu sofri, né? Mas eu não conseguia reagir àquilo E receber carinho e amor Nessa hora Mesmo que você Não consiga manifestar A gratidão no momento É algo que aquece o coração E fica pra sempre, né? Então, realmente Tem amizades Que a gente ganha Virtuais Ou distantes Ou de mensagem Mas tem coisa Que O que é sincero Fica De alguma forma Pra vida Você participaria de novo De mais um reality show? Então Me perguntam sempre isso Eu nunca digo Que nunca Esse ano Por exemplo Se tivessem me convidado Eu teria tido um feeling De não ir Eu tô rindo Porque eu brinco aqui em casa E falo que eu sou muito intuitiva E o povo tira essa água Que fala que eu não sou de jeito nenhum Mas no começo desse ano Tava todo aquele boticho De que iria falar Famoso e tal E um monte de gente Me perguntando Se eu ia Se eu não ia E aí eu fui pro Rio Gravar alguma coisa Aí todo mundo tinha certeza Que eu ia E o povo falava Não, fala Fala Porque você tem que contar Você tá guardando segredo Eu falei Não tô Não vou E esse ano Eu não iria E esse ano De fato Eu não iria Se tivessem me chamar Não me chamaram Mas se tivessem me chamada Eu não iria Porque eu tinha De proposta de vida O lançamento do meu livro Que você sabe disso Que era um projeto de vida Vou falar já Eu vou falar já sobre tudo isso Ai que feeling horrível Porque eu teria deixado De ir num momento Que não teria me atrapalhado Em nada Até podia ter um retiro Para você ver Mas e se fosse Para a fazenda Por exemplo Ah vai que chama Maria Zilda Para participar junto Eu não iria Para uma fazenda Não por nada Eu acho que Eu bem ou mal Me sinto Um fruto Que veio Dessa coisa Do reality Da TV Globo E eu fui muito Bem cuidada Pela Globo Como emissora Eles realmente Fui bem cuidada Em todos os momentos Desde o momento Da assinatura do contrato Que foi confinada Dentro do hotel Até a saída Até enfim Tudo que eu precisei De suporte Mesmo dessa parte psicológica Porque era um mundo novo Eu não sabia lidar Então eu tive Eu teria uma segurança Para um reality Que fosse na Globo Entendeu Porque eu ia saber Do cuidado que eles têm Em outro lugar Eu não saberia E acho que hoje Com a minha idade Eu já chego num momento Que eu tenho um certo Tipo de aventura Que eu não preciso mais viver Entendeu A minha idade é ótima Mas é verdade Eu acho que assim A idade é maravilhoso Tem um monte de coisa boa Um monte de coisa horrível Também Mas tem um monte de coisa boa E uma delas É você conseguir escolher Aquilo que é legal Para você Em 2002 Quando eu entrei no Big Brother Era um outro momento Da minha vida Eu estava indo Não queria saber Nada Eu estava indo Feliz e ótima Hoje eu posso ir Feliz e ótima Mas eu acho que Eu também ganhei Com esse tempo Um valor De me conhecer melhor E saber o quanto eu valho E eu sei Que numa Globo Eu estaria protegida Então essa proteção Me importa Sabe Hoje E eu acho Que isso seria Determinante Para eu decidir Se eu faria um reality Ou não Entendi De repente eu posso fazer Uma outra coisa Aquela que nunca mais Vai ser contratada Por nenhuma outra emissora Rede TV saiu do grupo Rede TV saiu do grupo Agora A coisa com reality O Elber é um voo Muito sem proteção Você mergulha Absolutamente no escuro Você não sabe Como você vai reagir Ou lidar com o emocional E também existe Essa coisa Que vai cair Na mão de uma emissora De uma direção De um olhar De uma equipe E eu confio nessa equipe Porque essa equipe De fato Teve muito carinho Por mim E por tudo Que aconteceu Na minha vida A partir de então Então Eu sempre reparei isso Eu nunca te vi Na rodinha Do Super Pop Por exemplo Para Conta tudo Para Porque na verdade Assim Quando você sai Eu tinha uma consciência Eu tinha trabalhado Com evento Você sabe disso Eu tinha uma empresa De evento Antes do Do Big Brother E eu trabalhava Com produtos Eu colocava produtos No mercado E a gente Depois que sai De uma parada Dessa Você Se torna um pouco Um produto Então eu tinha noção De que o Big Brother Tinha Devastado a minha imagem No sentido De liquidar Você fica 24 horas No ar Precisa dar um tempo Não dá para Continuar desgastando E aí Eu ia naquilo Que eu achava Que era realmente importante Naquilo que era ligado Ao teatro Porque quando eu saí Eu tentei muito Ir por essa porta Do teatro Que era a minha escola De vida Meu sonho De vida Enfim E aí eu tentei muito Ir por essa coisa Do teatro E aí eu ia Onde eu ia divulgar Uma peça Quando eu tinha algo De dizer Eu ia Até hoje eu sou assim Eu acho muito legal Aparecer Eu não tenho problema Adoro aparecer Sempre fui a Maria Aparecida Mas por outro lado Eu tenho um lado Muito low profile Porque eu acho Que também aparecer Para falar nada Não entendeu É eu penso A mesma coisa Vou fazer a Geisa A Ruda Nem aparece Fica quieto Não tem nada Tem momento de decorar Tem momento de fazer parte Ser protagonista Tem momento de fazer parte Do coro A gente tem que saber Qual que é Tem que saber Qual é a hora Deixa a gente falar Você estava falando agora Sobre os eventos Que você trabalhava Aliás Vamos contar para o pessoal De casa Como foi que você Entrou no BBB A pessoa chegou em você Falou Menina vamos fazer um teste Para a Globo Você falou Bora Estou indo na Globo Vamos Foi mais ou menos Na verdade Eu tinha uma amiga Que eu conheci em Nova York Uma brasileira ótima Que trabalhava Ela fazia produções Para a Globo E aí Enfim Ela me conheceu lá Isso em 97 Depois eu voltei Para o Brasil Tentei por um tempo A coisa do teatro A carreira do teatro É muito sofrida O Helder Tanto que Eu sei Que eu tenho talento Mas eu não sei Se eu tenho vocação Para o teatro Da forma que ele acontece Para viver só de teatro Porque é muito difícil E aí eu tinha um currículo Super legal e tal Mas não rolava trabalho Eu não sabia fazer acontecer São Paulo é muito longe De onde acontecem Esses castings Mais importantes e tal Esses castings Na verdade Ficam na mão Muito de empresários E esses empresários Só vendem Quem já está vendendo Então é um sistema Difícil de entrar Tentei por um tempo Vi que não rolava Abri minha primeira empresa Meio que por acaso Era um estacionamento Que acabou virando Um wallet Que acabou Estou em uma empresa Na verdade Eu tinha três empresas Daí Quando eu entrei No Big Brother Eu tinha três empresas Sempre fui Por isso que eu tinha Uma coisa muito empreendedora Assim De olhar Tudo que eu vejo Eu vejo um negócio Por isso que na época Do Big Brother Algumas vezes Você chegou a falar Eu não sou rica Porque tinha gente Chegava a falar Não, a Leca é rica A Leca não precisa Pois não Isso foi o que mais correu E isso aliás É uma das lições Que eu tirei Mais importantes Porque na vida A gente vai ganhando rótulos O que as pessoas Melhor fazem É dar rótulos Às pessoas Existe uma necessidade Humana disso E eu consegui No Big Brother De fazer um rótulo Em rede nacional Que isso me dá Muita força Hoje eu fiz um rótulo Eu falo o que? Eu desfiz Um rede nacional Porque eu entrei Realmente Como uma patricinha Milionária Que estava lá E tal, tal, tal Eu nunca fui Uma patricinha milionária Eu Era um momento Excelente de vida Porque eu trabalhava Que nem uma retardada Tinha três empresas Eu girava de noite Eu dormia três horas Por noite Aquela loucura Que você só faz Quando você tem Se bem que eu faço ainda Isso eu não vou mentir não Mas assim Sabe aquela coisa Daquele gás Que você tem De fazer tudo E fazia bem Tocava três empresas Que eram super bem sucedidas Que eu no final larguei Porque o Big Brother Também me abriu a porta De viver esse sonho Do teatro Mas a escola de evento Me trouxe isso De me ver De imagem Eu convidava as pessoas Para as minhas festas Então eu sabia Do fotógrafo Fotógrafo no começo da noite Chegava pra mim E falava Ah, quem vem hoje? Aí eu dava lá A lista dos famosos Aí ele falava Ah, quem vem fulano? Hum, vai em tudo que é festa Eu tinha essa consciência Que eu poderia me A essa pessoa Para a qual torcer Sem o nariz Entendeu? Então eu fiz um caminho inverso Realmente Eu acho que isso Foi muito legal pra mim Porque ao menos Todo mundo saiu E estava todo mundo Lindo um monte de festa E tal Eu fiquei mais quieta Eu estudei mais Eu me envolvi Com uma galera De teatro Eu entrei daí Logo em seguida No Caixa 2 Que era uma peça Do Juca de Oliveira Incrível Incrível, né? Incrível É um texto, aliás Do Juca Que é atual Em qualquer tempo No Brasil, né? E foi uma comédia Que a gente fez E foi muito legal Porque na época Também tinha muito preconceito Com a coisa do Big Brother No teatro É E eu fui assistida Por muita gente E super elogiada E muito bem recebida Num elenco estelar Assim Então que eu aprendi muito Porque Trabalhar com essa galera Vai trazendo realmente Uma carga diferente Eu tive a oportunidade De trabalhar Com grandes nomes Do grupo brasileiro Com a Bibi Que me dirigiu Nas encalhadas Enfim Você fez o enlace também Que deve ser uma pátia Trabalhando Fazer uma peça Com aquele elenco inteiro Fiz o enlace O enlace foi muito duro Para mim Eu acho Um dos trabalhos Mais duros Porque eu tinha tido Foi minha retomada Para o teatro Depois de ter filho E eu tinha ficado Um tempo afastada Então eu já estava Meio fria Com a coisa Tinha medo Entrei numa peça Muito grande E era um musical E eu ganhei um solo E a galera que cantava Não era uma galera Que canta no quintal Laila Garran Que ganhou prêmios Como Elis Regina Que é maravilhosa Uma voz assim Que é de Deus Claudinho Lins Que cresceu Com o Tom Jobim Tocando piano Na sala dele Então era um negócio Que eu falei Cara, como é que eu vou Cantar com essa gente E um texto De João Paulo Ainda Então Foi um conjunto De obra Pelo qual eu dei Meu sangue Foi um momento Da minha vida Que graças a Deus Que eu pude me dedicar Me dediquei Gastei Investi Estudava o dia inteiro Era uma coisa Que eu andava de cachecol Pela casa Aquecendo em voz E fazendo Porque eu sabia Que eu tinha Eu sou uma pessoa Musical e muito afinada Eu sou uma atriz Que canta Mas eu não sou uma cantora Entende, Welber Assim, eu consigo Fazer direito Como eu fiz Fiz bonito Entendo de música Mas eu tenho Realmente eu tenho Um instrumento Que tem sentas Que é mais delicado E tal Então eu consegui Cumprir o que eu tinha Que cumprir Da melhor forma Que eu pude Adoro o canto Adoro a música É uma das artes Que mais me emociona Assim Realmente eu sou Daquelas que no carro É ridículo Eu ouço aquelas trilhas De novela Tieta Aí choro E canto É ridículo Tem música Que eu não ia Tocar com violão Agora com a pandemia Eu toco piano Também Mas não tenho piano Em casa Eu só toco Na minha mãe Então violão Aqui com os meus filhos Às vezes eu vou Brinco Não sei o que E tem música Que eu não consigo Passar Sabe aquela Que você não consegue Passar do terceiro estrofe Começa a me dar Aquele nó na garganta Eu vou engasopando Eu vou engasopando E aí já começa Uma palhaçada Na casa Porque eles acham Que eu sou chorona Mas não sou eu É a música A música realmente É a música Como assim? E o texto que tem lá Foi um presente Foi um presente Muito De Deus mesmo Eu sou Uma pessoa De Deus De fé E aí vira uma peça Do Papa Que era um texto Que falava de amor Num momento Que era minha retomada Pro teatro Com uma chance Que eu respeitei demais Porque era algo novo Que eu me dediquei Que eu honrei A oportunidade Que eu aprendi Foi uma Uma volta Abençoada mesmo Maravilhoso Aliás Nós estamos vendo Uma cena agora sua Com o Roger Gobert É o Roger Gobert Ou o Roger Gobert Que a gente chama ele No Faustão Nunca soube Nunca soube Estive com ele No palco da Globo Mas não sei até hoje Não sei o que é No Faustão Uma cena maravilhosa O Roger Gobert O Roger Gobert Gobert Fala só Gobert Só o carrozinho Uma cena maravilhosa Que você estava fazendo ali E você Mandou muito bem Diga-se passagem Você desistiu De fazer govela Na verdade Foi uma confusão Essa cena O Elber Para gravar Porque Era um final de semana Era para eu ter gravado Com o Pasquim E aí eu tinha feito Uma primeira leitura O Pasquim foi instalado Para gravar uma novela E o Roger entrou De última hora E foi uma loucura O Maurício Farias Que dirigiu Que é maravilhoso E era Para mim Uma coisa Nova Porque era televisão Junto com teatro E num momento Que a minha vida Estava muito louca O Elber Porque eu saí Numa 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 terça E o Big Brother Acabou na terça seguinte E nesse período Foi que eu gravei O Faustão E o mundo estourando E eu querendo Me dedicar a cena Porque é aquela coisa Pô, primeira vez Que eu vou fazer Uma cena na Globo Não preciso arrasar E a Ana Maria Braca Já fez ao vivo Com você Dentro da casa A única ex-BBB Você e sua mãe, né? Eu e a minha mãe Sabe que agora Eu falo a coisa pra você Eu fico assim Você lembra? O medo de você Não lembrar mais O Elber Pode te falar Eu preciso te trazer Um dia aqui Para jantar em casa Com meus filhos Porque eles só descobriram É muito engraçado isso Esse ano O Big Brother bombou E aí esse ano Eles começaram a entender O tamanho do que eu vivi Porque eu acho que Comparativamente A primeira edição Que fez o mesmo barulho Que a nossa Foi essa, né? Não que as outras Não tenham sido um sucesso Mas eu estou dizendo Aquela coisa Do chamar a atenção Do putz Aconteceu algo diferente A primeira foi algo diferente Naquele momento E essa trouxe isso de novo, né? Então, pra eles Eles começaram A entender Pô, mãe Mas se a Rafa Kalimant Tá fazendo isso Você fez isso Não sei quando Mas era assim Aí eu falo Não, não era exatamente assim Porque não tinha coisa Das mídias sociais Era, né? E aquela coisa Mas pra eles Foi uma descoberta Aí eu conto Eu falo Imagina Até tua avó Foi na Ana Maria É, ao vivo ainda Foi muito louco, né? É algo engraçado Porque quando eu vou contando Filho tem aquela coisa De mãe, né? Que é uma imagem Diferente você imaginar A tua mãe É uma confusão isso Na cabeça deles É uma confusão Que a gente administra bem Porque como você sabe Eu falo de tudo abertamente Então eu tenho que falar E contar sempre as verdades Entendeu? Eu sou do time da verdade mesmo E aí E eles começaram Esse ano A se linkar com essa história Então agora Eu preciso fazer um jantar Para você vir aqui Contar essas histórias Porque tem coisa Que eu nem lembro, Helmut Nossa Eu tenho certeza que tem Eu tenho Não tô te falando Hoje do Pânico Eu achei um áudio Do Pânico Seu em 2002 Que eu falei Meu Deus Eu tinha procurado Mentira Essa eu nem eu sei Tenho Eu tenho aqui Um áudio Seu do Pânico Na época que Mariana Kupfer Era a estrela do Pânico Sabrina Sato Nem tinha entrado no BBB Sabrina Sato Eu nem sabia Que ia ser apresentador Na vida Caramba Isso eu acho que foi No dia seguinte Que eu saí Porque a Mari Eu conheço ela Há muito tempo Eu conheço De São Paulo De EV Conheço a Mari Há muitos anos Naquele programa Da Diana Galisteu Que eu fui pra te ver A Mariana Kupfer Tava lá lançando Looking for Love No mesmo dia Isso Isso É verdade Eu lembro E o Rouge Também O Rouge Tava lançando Ragatanga Também E eu lembro Que ela me ligou Eu não podia falar E tava ao vivo E depois eu mandei Naquela época Eu não tinha como avisar Eu não podia falar Porque tinha um contrato Eu na verdade Acho que era o dia seguinte Eu não sabia O que eu podia fazer Com quem que eu podia falar Com quem que eu não podia Tinha toda uma história Que eu ia ter uma reunião Ainda pra entender Qual que era Era tudo tão novo Olha aquele que lembra Você tava com uma jaqueta De couro Ah e não faz o loco Jura? Juro Tava com o salto apertado Você lembra do salto? Você lembra do salto? Você se lembra do salto? O salto tava machucando O teu pé Aí a gente brincou Com você Por que que você não tira? Você falou assim Tá lindo Se duvidar eu ainda danço com ele Porque o Rouge Ia entrar Na Galisteu? Na Galista Olha eu fiquei na gravação Das seis da tarde Às oito da noite E entramos ao vivo Às dez Ué, o B Fala Como não te amar? Fala Eu faria tudo de novo Faço tudo de novo Se eu preciso Pra estar perto de você de novo Mil vezes Tieti que fala Agora você vai estar perto Agora a gente Bom, a gente tem dois compromissos Você no lançamento do meu livro E eu de aí gravar um pessoalmente Por favor Aliás Você sabe como é que é Casa de família, né? Pra eu fazer Ó, a Lai Qualquer coisa que eu gravo Tem que ser no quarto Trancada Porque se me descobrirem Eu tô pega Eu tô aqui com a minha Cambada toda Minha equipe Tá tudo aqui Junto comigo Acompanhando a gente Meu povo que tá duro Aqui comigo No W Show É, manda beijo Pra todo mundo Que eles cuidem Que vocês façam um time Sempre unido E leal É isso aí Meu amor E deixa eu te falar Você tem mais um minutinho aí? Lógico que eu tenho Tem? Então eu vou chamar o intervalo rapidinho Né, diretor? Posso chamar o intervalo? Vou chamar o intervalo Se você deixar pro meu Eu vou diretão E aí Daqui a pouquinho A gente vai voltar Pra falar do livro também Tá? E eu falo pouco, né? Qualquer coisa você me conta, viu? Meu Deus do céu Eu falo por mim Eu ficava quieto Tô ouvindo Chama o intervalo pra mim, vai Vamos lá, gente Agora é uma pausa Mas já já a gente volta Com o Elga Show A Marmitaria e Lanchonete Cairós Tem as melhores opções De refeições e lanches Para você e pra sua família Servindo café da manhã Café da tarde Marmitas Pratos feitos Salgados fritos E assados Pastéis E sucos naturais Atendendo de segunda a sábado Na rua Miguel Simeão 307 Em frente ao fórum Na área central de Apucarana Disque entregas 43996138829 Ou 30333150 Marmitaria e Lanchonete Cairós O atacadão da construção Tem tudo o que você precisa O melhor preço da cidade E as melhores formas de pagamento Aqui você encontra tudo Do piso ao teto Com preços especiais Para carga fechada E tijolos Diretamente de hortigueira E você ainda pode Comprar tudo Sem sair da sua casa Basta pedir no Disque entrega 99953-4188 Rua Apucarana 984 Distrito da Vila Reis A atacadão da construção A sua satisfação É a nossa melhor opção Celhoi Bianchi Tattoo Estúdio Você quer fazer uma tatuagem Ou colocar um piercing? Então escolha o lugar certo Celhoi Bianchi Tattoo Estúdio Higiene, conforto, bom atendimento Materiais descartáveis, preço especial e muito mais Celhoi Bianchi Tattoo Estúdio Em Apucarana Rua Tapuias 442 No Jardim Aviação Agende o seu horário Pelo telefone 99658-2875 Celhoi Bianchi Tattoo Estúdio O Grupo PSK Med O maior e melhor plano de assistência familiar do Japão Chegou com tudo aqui no Brasil E em breve inaugura sua sede aqui na cidade de Apucarana E se você e sua família quiserem fazer parte deste plano de assistência familiar Basta entrar em contato através do telefone 439-8459-4677 PSK Med Sempre fazendo a diferença A Like MQ Essência Tem tudo o que você precisa em produtos de limpeza Essências, perfumes Tanto no varejo como no atacado Sabonites líquidos ou barras Temos também toda a linha de limpeza e tratamento para a sua piscina Like MQ Essências Rua Demetrio Santos Moreira Número 372 Próxima farmácia Vale Verde Em Apucarana Para maiores informações Entre em contato conosco no telefone 30 33 34 43 Like MQ Essências Os postos de Bambila tem o melhor combustível da cidade Tem troca de óleo e filtros parcelado em três vezes sem juros e ainda duxacar grátis Abasteceu acima de 30 litros Já pode dar um trato no seu carro por nossa conta Em Apucarana você já sabe O melhor combustível Troca de óleo e filtros parcelado em duxacar grátis Só nos postos de Bambila Da Avenida Governador Roberto da Silveira E na Minas Gerais Postos de Bambila Pathy Santos Esteticista e massoterapeuta Com várias técnicas de massagens Depilação Massagem terapêutica Drenagem e enfática Tratamento de combate ao estresse e depressão Agende agora mesmo uma consulta E conheça os produtos à venda Como chás Produtos nutricionais e terapêuticos Conheça também a super pulseira magnética Padrão de beleza É você se sentir bem Fique linda de alma e de coração também Pathy Santos Esteticista Telefone 999875530 No centro de Apucarana Você quer saber o que o futuro te reserva? O que os astros querem te mostrar? Quer saber se seu relacionamento vai dar certo? Saber se vai realizar os seus sonhos? Então consulte Val Couto O Doutor das Cartas 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 Nunca me chamaram? Nunca? Desde pequena Desde pequena Era Leleca Leca Nunca me chamaram Alessandra é uma coisa de mãe brava E eu tenho um negócio de moda E tem algumas costureiras que trabalham comigo E tem algumas costureiras que trabalham comigo Que elas sabem que eu sou eu Mas que elas me conheceram por Alessandra E elas querem me chamar E às vezes Acho que é liberdade, né? Porque até é engraçado, né? Quando alguém me manda uma coisa Alessandra Assim, é uma coisa de identidade mesmo, né? Leca Vou te fazer uma pergunta muito clássica E talvez até boba Tiago Leifert ou Pedro Bial? Leifert é ótimo Ah, o Pedro Bial, né? O Bial, né? Aliás, você não entendeu O Bial é demais Eu sou uma fã O Bial, ele tem Eu acho que o Bial, na verdade É que fez o Big Brother viver Por muitos e muitos anos, né? Porque ele Eu acho que o Big Brother Passou por transformações ao longo dos anos Começou com uma novidade muito grande Que se manteve em algumas edições Ah, aliás Tem que falar um pouco sobre isso Não, mas não é? Depois de um tempo Eu acho que aí caiu Numas mesmices Que quando caiu na mesmice Era o Bial Era o programa do Bial As pessoas assistiam Para ouvir Esses poemas dele, né? Água no comicheira Flores no comissai Para poder anunciar, né? Mas ele tem uma coisa, né? O Bial tem uma Uma inteligência admirável Uma rapidez de raciocínio Para fazer Porque o Big Brother É muito rápido também, né? O Elber, assim Não é qualquer apresentador que vai Acho que o Tiago Arracerpou em cheio E é o máximo Mas porque ele também Não tentou ser o Bial, né? Ele buscou a identidade dele Se ele tem É impressionante É um plástico E você teve a honra É muito original e genuína, né? E você teve a honra De estar Com a primeira apresentadora Eliminada da história De Big Brother Marisa Hort E eu adoro a Marisa, né? Ela foi Engraçada, assim A Marisa É uma atriz espetacular, né? Completa Genial, assim Cada vez que eu vejo Como apresentadora Digamos que Então, mas você sabe Eu acho que como apresentadora Também é o máximo Se ajusta ela arrasar Mas o Big Brother É um formato muito específico, né? O Elber E naquele momento ainda Você lembra o que ela fez Com o Paredão ao vivo? Você lembra o que ela fez Com o Paredão ao vivo? Você sabe que no dia Eu tava numa emoção Tão grande Que eu não me liguei Depois os participantes Da casa falaram Meu, ela adiantou E teve esse bochicho todo Mas, cara O ponto também é cruel, né? O Elber Para pra pensar Que era a primeira vez De uma parada Que ninguém nunca tinha feito Uma linguagem Completamente nova Foi larga Hã? Ela fez a Magda Alguém votou no Caetano Ela falou assim Vamos chamar o Caetano Ah não, o Caetano Não, a menina Acabou de votar nele Não, eu Foi uma parada dessa, né? Tadinha No outro dia Leão Lobo e Everybody Falando dela Sônia Abrão Todo mundo Nossa, nessa época Essa era a voz, né? A mídia digital Era a coisa da fofoca, né? Era Tinha uma força Completamente outra, né? O Elber Isso daí Porque Não era tão rápido, né? Era outro mundo Meu, era a tarde inteira Não, vamos relembrar Um pouquinho daquele tempo Era a tarde inteira Astrid Fontenelle Com fotos de vocês No ar, ao vivo No telão Leão Lobo falando de vocês Na época era o melhor da tarde Porque hoje a Cátia Fazer já era na época Era a parecida Liberato Irmã de Gugu Fazendo numerologia Com vocês Pra ver quem ia ficar E quem ia sair Era Tinha a Leonor Leonor Corrêa Na RedeTV Substitivindo a Sônia É verdade Tinha uma galera É, mas vou te falar É engraçado, né? Olha o tanto Que a mídia social Acabou com o emprego De tanta gente Tiveram que reinventar mesmo, né? Alguns se reinventaram Outros desenganaram Porque é novo tudo, né? Você para pra pensar Faz 18 anos, né? E tudo mudou Você toparia Se rolasse um Agora teve os reprisos De jogos Você aceitaria na boa Se reprisassem o BBB1 Com você de novo? Com vocês todos Assim, direto e reto? Sem marisa Hoje, é claro Se reprisou os jogos Nós nunca imaginamos Assistir reprisos de futebol Se falassem assim Ora, vamos reprisar o BBB1 Desde o início Com você dançou Mas eles fazem isso, né? Direto No multishow, né? Diga-se em canal aberto Uai, mas aí Acho que não teria A menor graça, né? Por mim, ok Eu já passei Já tá aí Já é, né? Acho que uma vez Que você faz alguma coisa Na vida Cai no domínio público Entendeu? Não é? O que foi registrado É domínio público Não tem o que falar Entendeu? Por isso que eu acho Que no final Essa geração Nesse sentido Tá muito ferrada, né? Eu falo pra minha filha Porque, de fato Eu acho que eles são Uma geração Muito mais consciente Do que a nossa A nossa era uma galera Que bebia muito mais Que era mais maluca Mesmo Que era mais inconsequente Porque pagava menos O preço, né? Eles, qualquer gesto errado Meu, uma fotografia acabou E terminou Foi, né? É um outro momento O Leca Antes de finalizar Deixa eu te perguntar Uma parada aqui Você No seu Big Brother Eles pegaram Todas as bolsas, certo? Todas as bolsas As bolsas O Boninho na época Escolhia o que ia entrar E o que não ia, né? Não, então Tinha uma Na verdade Eu lembro que foi assim Quando a gente fez a mala A gente tava confinado Uns dias Eu pra ir Sou exagero em pessoa, né? Imagina Me chamaram pra ir pra um negócio Que eu não sabia Nem quanto tempo eu ia ficar Nem o que que ia ter Se ia ter festa Se não ia Eu fiz uma mala Que era quase uma mudança Foi ridículo Chegou no aeroporto Eles me deram a notícia Meio correndo Ó, você vai Amanhã, tá, tá, tá Não deu tempo de eu separar livro Eu adoro ler Naquela loja do aeroporto ali Eu comprei uns 20 livros Que eu falei Se nada mais couver Pra se fazer Eu leio Não podia levar, né? No meu não entrou nem livro E aí Dois, três dias antes Da gente Da gente trocar de hotel Porque no meu também teve isso A gente ficou confinado no hotel Depois trocou pra outro hotel Depois e pra cá Quando a gente foi mudar de hotel Eles apareceram com as malas E falaram Ó, espalhe a roupa pelo quarto Tudo que você tiver Bota calça num canto Camiseta em outro E aí entrou uma galera De endemói E começou a separar Ó, isso não pode isso Não pode isso Não pode Que era, na verdade Uma coisa que tinha a ver com luz Então, tipo Pela luz Eles não queriam que estivesse muito branco Então tiravam mais coisa de branco Aquela coisa de marca Aí tomaram A mala E o resto tinha que caber Naquelas luzes que eles davam Livro esquece Os meus livros todos confiscados Eu fiquei arrasada Porque eu falei O que eu vou fazer da minha vida Nessa casa Se não tiver ninguém Pra eu conversar E aí Como você aguentou De fato Eu amo ler Então a leitura É muito libertadora Né, Welber Assim Porque eu vejo Quanta galera Tava sofrendo aqui Com o confinamento Eu Mas se eu pegar Abrir um livro Tomar uma taça de vinho Colocar uma Mas eu posso ficar Sabe Eu viajo Sem sair do sofá Realmente Me faz muito bem Me sinto falta Então eu falei O livro vai me salvar Esquece Aí não entrou livro Não entrou nada Eu falei Bom Vamos que vamos Mas até que eu fui Eu fui bem Na seleção de De mala Até emprestei roupa Lá dentro É Vamos expor a Cris Nesse momento Bom A gente fazia um troca-troca A gente Boa Deixa eu te falar Fala do seu livro Um pouquinho Porque o nosso tempo Tá esgotando Eu preciso muito Você fala do seu livro Eu vou voltar Pra falar mais Você promete que volta? Lógico Quando for o lançamento Eu vou pessoalmente A gente tem esse compromisso A gente vai fazer Por favor Por favor Você sabe que O meu programa É seu sempre Quando você falar Que tá aqui Minha filha Olha Você sabe que Eu tô com os microfones Todos abertos Pra você sempre Tá? E eu vou com o maior prazer Vou virar a figura Da casa já já Vamos liberar Toda a história do livro Vai ter muito Que dá o que falar Se Deus quiser O livro vai ser lançado Quando? Vai demorar um pouquinho ainda? Na verdade A ideia era que fosse lançado Ainda esse ano Lá pra agosto Setembro Com a história da pandemia Deu uma mudada Aí no cenário Né? E a gente tá assim Tamo caminhando Com várias outras coisas É legal que No final Você acaba aprimorando Né? Porque uma coisa Que já tava feita A gente vai revendo E melhora uma coisa Melhora a outra No final foi Eu encontrei propósitos E foi muito legal Esse tempo A gente é ansioso Mas as coisas Realmente acontecem No tempo de Deus Né? Existe um tempo Assim pra acontecer Quando eu comecei A história do livro Eu tava muito com prazos E quero fazer tanto Quero fazer tanto E aí veio a pandemia E foi um balde De água fria Né? Porque aquela ansiedade Toda De fazer Não tem como lutar contra Foi essa loucura Que a gente viveu E que a gente tem que Tentar tirar o melhor Que a gente pode E essa foi uma das lições Né? Porque realmente Às vezes as coisas Dão um tempo Mas elas têm um tempo De maturar também Né? Porque nesse período Da pandemia A coisa do propósito Desse livro Se fortaleceu ainda mais Em mim Sabe? Porque era uma coisa Você sabe do tema Como eu não anunciei Anunciei rapidamente Em alguns lugares Vou falar rapidamente Quando eu fiz o programa Falou-se muito Sobre a história da bulimia E eu por muitos anos Assim Eu não tenho problema De ter falado Porque é o meu jeito de ser Eu expus Porque é parte de mim E tal Mas em várias situações Da vida Eu me perguntei Por que que eu expus isso? Porque tinha algumas situações Que eu falava Por que que eu fui falar disso? Porque agora virou Um assunto tão grande A bulimia é ainda Por incrível que pareça Tão pouco discutida E tão pouco Discutida Numa compreendida Como é Na verdade Uns mitificam pra caramba Outros acham Que é bobagem Mas é É uma Um mal Tão É Difícil de De definir Assim É intangível O que ele agrega São valores muito intangíveis E tal E todo mundo falava E virou um assunto Maior do que eu Então várias vezes As pessoas vinham me entrevistar E eu tinha um monte de coisa legal Ah, Welber Eu faço muita coisa mesmo Assim Muita coisa legal Porque eu sou uma mulher Eu só queria falar disso Então Eu só queria falar disso E sempre era isso Sempre era isso Eu falava Caraca E aí de repente Eu percebi Com a minha filha adolescente Primeiro porque eu acho Que a gente vive num mundo Que ficou meio mascarado As pessoas agora Com esses movimentos De aceitação E gordofobia E tal Parece que a coisa mudou Acho que existe Uma vontade de mudança Importantíssimo Que as pessoas falem E trabalhem A cabeça e tal Mas acho que esses valores Estão tão enraigados Na gente Que não é tão simples assim Porque aí eu parei Para lidar com a geração Da minha filha Que tem 14 anos E elas não estão Se achando legais Elas ainda se acham gordas E são magras Elas ainda têm uma imagem Deturpada Elas ainda não se aceitam Cada uma com a sua coisa Entendeu? Uma que acha a bunda Outra que acha o peito Outra que acha a perna Outra que acha a altura Mas todas com essa sensação De inadequação Entendeu? Que é o que permeia Os transtornos alimentares E aí eu falei Cara, se eu toquei Nesse assunto Eu pedi para Deus Me mostrar O que era Por que era Para essa ponta fechar E um dia Realmente eu comecei A escrever O Elberia E eu achei Que aquilo Como se fosse Para minha filha Sabe? Como se fosse Realmente uma mensagem Para ela De faça diferente Eu não posso Me dizer curada Porque tem vários Aspectos Dos transtornos alimentares Que me afligem Você sabe disso E eu vou dividir Isso mais Em redes sociais E no livro E tal Mas É isso que eu quero Eu quero que as pessoas Se sintam bem Pelo processo Né, o Elberia Ficou uma coisa assim Existe o movimento O movimento das pessoas Perfeitas Porque são madras Existe o movimento Das pessoas perfeitas Porque elas se aceitam E não existe O movimento das pessoas Perfeitas Porque elas tentam Fazer o seu melhor Entendeu? É verdade Que é isso Que a gente pode fazer É isso o barato De estar passando Por esse planeta Nesse momento Entendeu? Não é? Então eu acho que A gente pode tornar Mais leve essa briga E mais consciente E mais leve Entendeu? E como tudo que eu faço Tem essa parada do humor Porque não dá Para ser diferente Te adoro Tem uma base De palhaçada Nisso Porque eu não sou médica Nem nada E não estou querendo Com isso tratar De ninguém Estou querendo Buscar essa troca De experiência Para me ajudar E ajudar O maior número De pessoas Para que não façam Como eu Porque eu de fato Como eu já te contei Eu deixei de viver Coisas na vida Por conta Dos transtornos alimentares E isso é inaceitável Porque a vida É uma só Entendeu? Só de graças a Deus Que você conseguiu mostrar Que você tem talento E não ficou rotulada Com isso Porque era para ser Eu me lembro Que em uma ocasião Não sei se eu te contei Esses dias Eu não vou expor A Silvia Bravanel E falar que ela fez Um comentário E eu quis matar ela E ela é bem cricri Ela é bem mais geniosa Que eu E eu quis matá-la Porque ela fez um comentário Eu não lembro Foi uma bobagem Eu lembro que Estávamos No programa Da Carla Pérez Canta e Dança Lá na época do EPA Nossa Essa eu nem soube Conta que é fofoca essa Não Ela fez algum comentário Eu acho que Eu comentei alguma coisa Eu falei que a Carla Pérez Lembra muito você Inclusive Vocês duas estavam juntas No Roleta Russa Eu também estava Eu fui Moleque Você vai falar Ele não é igual O fã do Ana Hickman não Pelo amor de Deus Ela deve se adorar No comentário Então É Não A Carla Pérez adorou Mas eu digo assim É Eu comentei que a Carla E a Silvia Falou exatamente disso Aí não é aquela Que vomitava no programa Tipo assim Meu Como que as pessoas Podem rotular alguma coisa Como que as pessoas Podem rotular Mas você sabe que isso Elber Existe uma coisa assim Do inconveniente Mas isso não é uma coisa Que me aflige Entendeu Eu acho que a gente Tem que pegar Essa forma De falar no popular E falar do que está Por trás disso Porque de fato A bulimia virou um vômito E não é E hoje é outra história Está tão antes disso Está tão antes É um buraco É tão mais embaixo Eu acho que eu vi você falando Com a Ana Paula Renou Esses dias Que a bulimia É um detalhe mínimo Não é o vômito São tantas coisinhas Já na alimentação Que você não sabe Já está seguindo Não E que desde nova Você vai vendo Assim Estou sem seu áudio Leca Hã? Acabou Você acabou de voltar Acho que Eu falei de Silvia No meu telefone E aí parou Ah tá Eu falei de Silvia Bravanel Acho que ela derrubou A nossa ligação Ela ligou Ela ligou Meu amor Você promete que volta Se não for ao vivo Você volta a fazer uma live Comigo Promete? Volto a fazer uma live Vou aí ainda Vou lançar meu livro aí Nossa Eu quero muito que você venha Com o coração muito aberto Com todo o meu carinho Agora eu vou te falar O que eu já te falei pessoalmente Mas eu sou desse Vou repetir de novo Porque eu sou repetitivo também Quantas vezes você me alegrou Aqui de manhã Eu chegando pra fazer o jornal De manhã Bem cedinho E só Deus e eu Sabíamos como estávamos Quantas vezes você me alegrou Obrigado meu amor Quantas vezes Você também A recíproca Porque várias vezes Você também alegrou Meu dia Com as suas palhaçadas Com as suas piadas Com as suas frases Sempre cheias de carinho É o B Tamo junto Você sabe disso É a energia que move o mundo O dia que as pessoas compreenderem Que a energia que salva Que pode nos salvar É do amor É da amizade É do bem A gente vai estar no caminho certo Ela é minha musa Ela é a nossa leca Nossa Eterna rainha Não vou falar que é rainha do BBB Porque já não é título Já não é neto Era rainha louca Né Ah eu queria tanto aquela imagem Sua com aquela dancinha Mas eu não achei Mas está tudo certo Meu amor Obrigado mais uma vez Eu te abençoo infinitamente Estou muito feliz De ter feito parte Do teu programa Do teu sonho Da tua vida Você faz parte da minha vida Desde sempre Pode ter certeza Eu agradeço a Deus Você sempre está dividindo tudo isso E eu agradeço a Deus E agradeço a Rede Globo De televisão Por ter me apresentado Você para sempre Agora eu estou no Paraná Não posso mais fazer Essas loucuras De ficar indo atrás de você Onde você vai Pegando o metrô Meia noite Como já aconteceu Eu conheci a sua família também É Agora a gente envelheceu É Mas eu arrasto junto O dia que for para São Paulo Eu arrasto junto Vai a Prole Meu amor Beijo Um abraço das crianças aí Beijo para vocês todos Obrigado Beijo A gente vai terminar Com um clipezinho Da Leca Aqui né Leca E eu desejo Uma boa semana Para vocês Boa semana E esse foi o nosso W Show de hoje Para minha musa Leca Beglyom Beijo Lequinha Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final Se quiser vencer O grupo PSK Med O maior e melhor plano de assistência familiar do Japão Chegou com tudo aqui no Brasil E em breve inaugura sua sede aqui na cidade de Iapucarana E se você e sua família quiserem fazer parte deste plano de assistência familiar Basta entrar em contato através do telefone 43 9 8459 4677 PSK Med Sempre fazendo a diferença A Nesk Baby Fraldas oferece para você fraldas de primeira linha Com conforto e segurança para o seu bebê Pacotes com fraldas no tamanho pequeno, médio, grande e GG Precisou de fraldas? Basta ligar para 9 9658 2875 Nesk Baby Fraldas A Autoescola Guarani atende todas as categorias de veículos Moto, carro, ônibus, caminhão e carreta Na Autoescola Guarani você conta com a maior pista de motos do Paraná A minutos do centro Venha para a Autoescola Top de Marcas Venha para a Autoescola Guarani Chegou na nossa cidade a sorveteria e açaiteria Nato Ice A sorveteria que está conquistando o Brasil agora em Apucarana São várias opções de sabores Paletas mexicanas, picolés de fruta, picolés de leite, massas, açaí tradicional e com sabores Temos self-service e até sorvete light Venha conferir o puro sabor da fruta e o açaí mais gostoso da região Em Apucarana, na Avenida Aviação 916 Pra frente do Pereirinha Supermercado Entre a pizzaria e o restaurante Telefone 3034 4407 Sorveteria e açaiteria Nato Ice A loja azul da Avenida Aviação Você quer saber o que o futuro te reserva? O que os astros querem te mostrar? Quer saber se seu relacionamento vai dar certo? Saber se vai realizar os seus sonhos? Então consulte Val Couto, o doutor das cartas A padaria Leal agora é panificadora e confeitaria Leal Paris Salgadinhos a partir de R$ 29,90 Kit festa com torta, docinhos, salgadinhos, mini salgados, mini sanduíches, refrigerantes A partir de R$ 150,00 Panificadora e confeitaria Leal Paris Avenida Aviação 725 Jardim Trabalhista Atendendo de segunda a sábado das 6h30 da manhã às 8h30 da noite Domingo das 7h ao meio dia E depois das 3h da tarde às 8h da noite Telefone 3423 8297 Panificadora e confeitaria Leal Paris O atacadão da construção tem tudo o que você precisa O melhor preço da cidade e as melhores formas de pagamento Aqui você encontra tudo do piso ao teto Com preços especiais para carga fechada E tijolos diretamente de hortigueira E você ainda pode comprar tudo sem sair da sua casa Basta pedir no Disque Entrega 99953 4188 Rua Pucarana 984 Distrito da Vila Reis Atacadão da construção A sua satisfação é nossa melhor opção A Marmitaria e Lanchonete Cairós tem as melhores opções de refeições e lanches para você e para a sua família Servindo café da manhã, café da tarde, marmitas, pratos feitos, salgados fritos e assados, pastéis e sucos naturais Atendendo de segunda a sábado na rua Miguel Simeão 307 Em frente ao fórum, na área central de Apucarana Disque Entrega as 43996138829 ou 30333150 Marmitaria e Lanchonete Cairós O Grupo PSK Med O maior e melhor plano de assistência familiar do Japão Chegou com tudo aqui no Brasil E em breve, inaugura sua sede aqui na cidade de Apucarana E se você e sua família quiserem fazer parte desse plano de assistência familiar Basta entrar em contato através do telefone 439-8459-4677 PSK Med Sempre fazendo a diferença Pathy Santos Esteticista e maçoterapeuta Com várias técnicas de massagens, depilação, massagem terapêutica, drenagem e enfática Tratamento de combate ao estresse e depressão Agende agora mesmo uma consulta e conheça os produtos à venda Como chás, produtos nutricionais e terapêuticos Conheça também a super pulseira magnética Padrão de beleza é você se sentir bem Fique linda, de alma e de coração também Pathy Santos Esteticista Telefone 9 99875530 No centro de Apucarana O que é 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 o que